Evil Nun é um dos jogos de terror que vem fazendo um grande sucesso, só que muitas pessoas tem muita dúvida sobre a real história do jogo. Então foi pensando nisso que eu trago pra vocês a verdadeira história da Evil Nun. E que a própria empresa que criou o jogo já falou que o jogo foi baseado em fatos reais. Então tudo que eu contar aqui já aconteceu na vida real, então fica aí e vem comigo. Pra começar, primeiro eu tenho que contar o começo da história da Evil Nun, quando ela era criança. Ou seja, quando tudo começou. Então bora lá. No ano de 1765, foi feita uma reunião na Irlanda, onde deveriam decidir como eles poderiam melhorar a imagem da cidade. Para aquela sociedade, havia muitas mulheres e crianças consideradas perdidas. O governo então exigiu do Vaticano que trouxesse uma solução óbvia e melhor para que não continuasse manchado a imagem do país. Na época havia uma grande lavanderia onde caberia muitas pessoas. Então o governo decidiu que as mulheres tinham dois caminhos. Ou ela seria uma boa esposa ou ela viraria uma freira. Mulheres como mães solteiras, prostitutas, mães andas do casamento ou vítimas de estupro, iam ser consideradas mulheres impuras. Então para evitar um escândalo e a sociedade de governo fizesse mais processos, eles passaram a pegar essas mulheres fazendo as seguintes coisas. Quando chegaram no lugar onde deveriam fazer o trabalho para a sociedade, elas trabalhavam na lavanderia por horas, eram obrigadas a ficar horas em oração, cuidavam das crianças órfãos que chegavam. E muitas vezes essas crianças eram das freiras que continuavam lá. Para não ter um grande tumulto de freiras, eles separaram os lugares por andar. Os mais de cima ficavam os casos considerados mais graves. No primeiro andar de baixo ficavam os casos considerados mais calmos, como mulheres divorciadas, filhas e mães. E também ficavam os locais de trabalho e escola para as crianças. O andar subterrâneo ficava mulheres grávidas e mulheres com deficiência. Ninguém além de quem passou por lá, descobriu as coisas bizarras que aconteceu com todas aquelas mulheres, que eram consideradas não religiosas. A Evil Nan tinha um livro onde ela contou as coisas ruins que ela passou. Então aqui é onde a história de Evil Nan começa. A Evil Nan que conhecemos hoje já foi uma criança normal. O nome dela era Nun. A família de Nun era muito religiosa. Ela gostava da igreja, só que às vezes elas só queriam ter uma vida normal. Ela pensava em ter filhos e também ela queria encontrar uma boa pessoa como o pai dela era para a mãe dela. E quando ela tinha apenas 12 anos, o pai dela faleceu em um acidente de carro. Aí a mãe dela, para evitar de ser dada como mãe solteira e ter que ir para o asilo, ela só esperou um ano de luto para procurar outro homem e se casar. E foi aí onde a vida de Nun foi completamente destruída por esse homem chamado Mike. Quando ela completou 13 anos, a mãe dela arrumou emprego que trabalhava durante o dia. E o Mike só trabalhava durante a noite. Já a Nun ia cedo para a escola e depois ia para a missa das 19 horas. Só que à tarde ela ficava cuidando da casa e o Mike brigava muito com ela. E já chegou até bater nela. Certo dia, o padacho dela, o Mike, chegou bêbado em casa. E a Nun estava estudando no sofá. O Mike pegou no braço dela e levou ela para o quarto. E abusou da Nun. E foi a partir daí que a vida de Nun foi destruída. Ela ia muito mal nas notas da escola e ele em nenhum momento falou para a mãe dela. Já que ele tinha ameaçado ela de morte se ela contasse para alguém. E foi com isso que ela pegou um trauma e só queria ficar no quarto dela. Foi então que uma freia chamada Cecília teve uma conversa com ela. E falou que podia contar com ela para o que precisasse. E que ela, assim como a Nun, um dia já foi abusada. E a Cecília diz a Nun que ela precisa contar para a mãe dela.